Meu CD aí, música original Eu quero ver o pessoal curtindo, vamos lá Quem estiver dançando aqui vai ganhar um prêmio gostoso do Roberto Casanova É isso aí Vamos lá, chega mais galera Eu não quero mais ficar assim Longe do seu coração Vem depressa, eu tô morrendo de saudade Porque ninguém é capaz de me fazer feliz Ninguém é capaz Vai, só você Olha lá, quem vai dançar aqui pra ganhar? Tem um jeitinho que me acalma o coração Que mesmo certo eu te dou razão É loucura de amor Desejo e calor Eu não sei Como explicar o nosso jeito O nosso jeito de amar Vai! O nosso jeito de beijar É gostoso demais Quando a gente faz O nosso jeito de amar O nosso jeito de beijar É gostoso demais Quando a gente faz O nosso jeito Eu quero vir aqui ó Eu quero vir aqui ó Tem algum casal aí pra dançar? Pode chegar mais Olha aí ó Já vou preparar aqui Uma camiseta Da 775 Abre ela aqui pra nós Eu não quero mais ficar assim Longe do seu coração Quem tem depressa Eu tô morrendo de saudade Porque Ninguém é capaz De me fazer feliz Ninguém é capaz Vai! Só você Quem sabe? Tem um jeitinho que me acalma o coração Que mesmo certo eu te dou razão É loucura de amor, desejo e calor E eu não sei como explicar o nosso jeito O nosso jeito de amar, o nosso jeito de beijar É gostoso demais quando a gente faz O nosso jeito de amar, o nosso jeito de beijar É gostoso demais quando a gente faz O nosso jeito, assim ó O nosso jeito de amar, o nosso jeito de beijar Beleza, vamos lá gente, chega aqui ó O nosso jeito de amar, o nosso jeito de beijar É gostoso demais quando a gente faz Do nosso jeito, do nosso jeito Aí eu quero chamar o casal ali do guarda-chuva Valeu, valeu, é bom demais Vem aqui esse casal do guarda-chuva aqui ó Pode vir aqui, vem cá Esse casal aqui